Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais informações do futebol cearense. Pra você, torcedor do Fortaleza, pra você, torcedor do Ceará, essa rivalidade que já dura décadas. Essa rivalidade que vem desde o início dos dois clubes, né? E o Marcelo Paz deu uma cutucada, tirou sarro do Ceará ao falar do rebaixamento do Ceará pra Série B. Isso aconteceu em uma entrevista que ele deu para o Sport TV. Você vai ver neste vídeo tudo o que ele falou e você vai ver cenas da entrevista do Marcelo Paz para o Sport TV no final do vídeo. Então, veja o vídeo até o final. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Fortaleza, você, torcedor do Ceará, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, porque aqui eu sempre trago informações do futebol cearense pra você. É a velha gangorra da rivalidade entre Ceará e Fortaleza. Enquanto o Ceará terá que disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado para a Segundona, o Fortaleza vai disputar a Libertadores pelo segundo ano consecutivo. E o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, tirou sarro do Ceará ao falar sobre o rebaixamento do Ceará. Olha as palavras do presidente. Em entrevista ao Seleção Sport TV, presidente do Fortaleza não escondeu que zicou o Ceará na Série A, mas também colocou a equipe Alvinegra como candidata ao acesso em 2023. E ao aflorar a rivalidade entre Ceará e Fortaleza, falando do rebaixamento do Ceará à Série B do Campeonato, Marcelo Paz também revelou possíveis desdobramentos aí no cearense 2023. Olha as palavras dele. E a gente do Leão tem que tentar aproveitar esse ano de 2023, em que a gente está uma divisão acima, para tentar avançar cada vez mais, conquistar campeonatos estaduais. Agora eles têm que tentar voltar a uma Série A de Campeonato Brasileiro, finalizou o mandatário tricolor. Veja o momento em que ele fala que não foi hipócrita e que torceu para o Ceará cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só. O rebaixamento do Ceará. Como é que o presidente do Fortaleza vê o rebaixamento do rival? Olha, dizer que a gente torceu para o Ceará ficar um gol, você importa o ponto de dizer isso. Existe uma rivalidade e a gente sabe que quando um está bem e o outro não está tão bem, até facilita o nosso dia a dia. Mas o Ceará é uma equipe estruturada, é um gigante, certamente vai se reestruturar para buscar voltar e a gente tem que aproveitar esse ano de 2023 em que a gente está na divisão acima para tentar avançar cada vez mais, conquistar campeonatos estaduais, estabelecer, digamos assim, um patamar um pouco maior dentro do Estado. A rivalidade faz parte e agora eles têm que, por métodos próprios, têm competência lá para isso, tentar voltar a Série A no Campeonato Brasileiro. Série A no Campeonato Brasileiro Série A no Campeonato Brasileiro Série A no Campeonato Brasileiro